Olá, tais bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Yoni Ruiz, engenheiro minas peruanas que promove e divulga software de mineração RecMin através do meu SolMini, plataforma online onde oferecer treinamento em linguagem espanhol, em inglês e português e também pessoalmente no Hispanoamérica, ok? Aqui agora vou ensinar como atualizar a topografia da mina, seu projeto com a mineração de RecMin software. Ser simples e fácil se você, você tem ou está dirigindo um projeto de levantamento de minas e não, eles tem orçamento para comprar uma licença para software comercial RecMin, você pode fazê-lo sem problemas, como você está vendo agora, você tem dois camadas superficiais, topografia, você tem uma topografia inicial e você tem outra topografia, terreno quebrado, como você está assistindo aqui, o que precisamos fazer é, mesclar essas duas topografias, ou atualizar uma topografia, ter que fazer uma pesquisa para todos, nesta área ou área inteira, isso é fácil, é fácil, com provantes que você acabou de desenhar botão linhas, ou polígonos, ok? E vamos trazer uma mais ou menos uma extremidade do topografia do terreno áspero, tem que ser o limite, não tem que estar fora, mas por dentro pode ser um quadrado, pode ser um polígono que você quer, não, nenhum problema aqui, a ideia é que este ir para a linha da mesma borda, áspero, terreno, topografia, ok? E no final você pedir aqui vai chamar como online, aqui você não precisa de um especialmente qualquer coisa, simplesmente coordenar a saitar, e aqui você dá a gradiente, você dá a saitar, e você pode colocar o nome salina que você quiser, por exemplo, atualização de linha, vou escrever agora na direita língua espanhola, reempate e por que não você tem a linha este botão, por isso não vai mudar de cor para que você possa exibir, por exemplo, ver mal vontade, redesenhar e por que lá você tem a atualização de linha, então o que você vai fazer agora é ir à superfície camadas e deixar fora uma das camadas, por exemplo, vai desabre pitupografia ou o terreno quebrado e o que vamos fazer que este corte no interior dona, polígono para deixar um sumidor vazio ou não para colocar a nova topografia, e que é muito fácil de ir para a linha de barra de ferramentas e sobre este botão, diz a edição de linhas, você clicar lá e você, você percebe que os vértices são ativadas, este polígono, recorda que precisa ser um polígono ou seja, um linha fechada, você clicar em qualquer vértice e mostra um menu dela e você usar a opção, superfícies ativas de corte ou cai, aqui você questionar o programa, que superfície quer cortar, se dentro ou externa, porque você usar a opção 2, que faz parte, que está dentro do polígono, das cliquem e ok, em seguida, esta mensagem dizendo, se você deseja adicionar a linha como contorno que vai dizer não esperar, e o programa irá fazer um corte para a superfície e, em seguida, redibujas e não tem, então você tem uma nova camada, seria cortar a topografia inicial, então você vai fazer o oposto, você permitirá que a topografia do terreno acidentado, vamos ativar é, vamos fazer um corte aqui, exatamente os limites desse, editar botão de linhas poligonais tem, para ser ativado e você clique, qualquer um dos verde e você vai usar a mesma opção, neste caso você, você está indo para encomendar-lhe fora o que é, fora do polígono, ou seja, esses bits de superfícies que vão fora do polígono, então use a opção 1 é, das aceitar e aqui novamente você, das clique onde diz não, isso não é, traçar a linha com o ok contorno, bem lá, é reempate e agora se você já tem, um novo poço camada entalhe, portanto, temos dois cortes tanto, topografia inicial e terreno quebrada e o que fazemos é ativar, os dois cortes ok, e você esquece, topografias iniciais, clique no botão redesenhar e ir para, linhas e desactivar, é mais, e você pode até mesmo apagar, apagar, é muito fácil simplesmente apagar, botão direito do mouse excluir, você diz ok, muito bem, rede bujas e lá você tem um novo topografia, quase date, podemos olhar 3D, clique no botão 3D, agora o que falta, é simplesmente juntar esses dois superfícies para fazer uma única camada, é, isso é fácil, se você quiser, pode deixar separadamente, como você chegou lá agora, mas aqui em Rec.me normalmente funciona ligando estas duas camadas ou estas duas superfícies, abaixo você tem um botão no, disse objetos, botão juntar camadas, você vai dar ativa aqui, é, aceitar e agora tem uma única topografia, você pode ver que se juntou um único, você pode mudar de cor, vou colocar tais, vermelho, depois redesenhado é, lá você tem a nova superfície topográfica ok, e agora é muito fácil e pode triangular, mas antes disso, eu recomendo que você sempre salvar como um novo arquivo, vamos chamá-lo, acabar topografia e agora estamos indo triangular para ele, vá para o menu suprint 13 aqui, a opção que diz superfícies triangulares, vamos clicar nesta opção é, clique em um presente escolha ok, e nós clique triangular, este atraso, dependendo do objeto tamanho, por exemplo, aqui agora temos a mesma topografia, 1 km por 800 metros, aproximadamente e também depende da quantidade, vértice inteiro ok superfície, e este como você vê já está triangulada, podemos olhar para 3D agora para ver como ele saiu, se você tem lá agora um conjunto de triângulos, um arquivo de triângulos, você pode vê-lo ok totalmente em 3D, aqui agora podemos desligar a superfície para ver como o T3 é ok, bem, então o que a topografia da mina é atualizado para e para que possa ser atualizado de diariamente semanal de acordo com a ir como quebrar o chão, ou como você ir mais fundo é, você pode ir upgrade e atualização topografia e salvar os resultados por data, bom, o que eu queria rec me ensinar aqui, como há muitas coisas, como mais detalhes, calcular a área de tudo isso, o volume de fazer cortes etc, mas que já ensina um curso avançado quais, é que o meu trabalho e eu obter algum, bem, se você quiser saber mais, a informação pode entrar no rec me página, www, rec me, com e se você quiser fazer o download do, recorda que o download e instalação de software é livre, você pode ir aqui, também fazer download e atualizações, auxiliares de versões beta, tudo o que quiser, você também tem uma opção de negócio, você tem o controle de relatórios de gestor de frota ética, este controle é muito bom, frota seria, idealmente, você experimentá-lo em sua mina, mas é uma aplicação comercial, você poderia pedir demonstrações de modo que você vê, operação na mina, você tem mais fotos ou mais informações, controle APK em ok frota, então aqui também você tem informações sobre cursos, aqui está um curso gratuito, você pode se cadastrar clicando aqui, e você pode obter mais informações, se você quiser mais informações sobre mim, você pode escrever diretamente para, iruisd arroba sou mini virgula p está lá é, é de bom grado vai responder a qualquer preocupações ou dúvidas, em seguida, recorda, rec me espalhar o programa, é um software muito poderoso que realmente não, eles não tem nada a invejar software comercial, encorajou-vos a recomendar o que é, em linguagem inglês e espanhol, então não há problema nessa parte é, se o seu trabalho ainda não tem, e software são a mineração, o engenheiro, meu geólogo ou o agrimensor, então eu recomendo que você implementar o RecMin, vai ajudar muito na sua trabalhar que você tem lá no seu projeto, ok? Um abraço muito obrigado para, e lembre-se para ouvir eu gosto de este vídeo e compartilhá-lo para os outros, pessoas e profissionais como você descobrir este tipo de RecMin software.